Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olítica e eu tô trazendo pra vocês as previsões para a semana, para os signos, então fica aí! Amores, se vocês querem saber como é que vai ser a energia da semana de vocês, como vai ser a semana, fica aqui, escuta os recadinhos que daqui a pouquinho eu vou te passar tudinho que vai acontecer na sua semana com o seu signo, seu ascendente, a sua lua, sua vênus, com tudo. Mas antes disso, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês, me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E pra me ajudar, meus amores, já considera deixar aqui o seu like pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e no crescimento do canal, é de extrema necessidade, tá? E, meus amores, se vocês têm vontade de passar por uma consulta comigo durante a semana, fazer aquele atendimento pra te tirar dúvidas, pra te acalentar a alma, pra te dar um direcionamento do que você deve fazer em alguma área da sua vida ou em alguma situação que você não vê aí uma solução, entra aqui no www.priscilaholítica.com Lá tem um linkzinho que vai diretamente pro meu WhatsApp, fora, né, que tem todos os meus atendimentos e você pode saber quais são as minhas metodologias de atendimento e a gente bate aquele papo, finalizando de repente aí o agendamento da sua consulta e trazendo as respostas que você tanto precisa, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora aqui começar as nossas tiragens Primeiramente, lógico, né, vindo com a energia pra nossa semana Qual que vai ser a energia que vai estar aí presente na nossa energia para essa semaninha aí Do dia 10 de abril até o dia 15 de abril, né? É isso, né? 10 até o dia 16 de abril, né? Então, vamos lá Energia pra sua semana E meus amores, veio com a energia da esquizofrenia, né? Essa carta aqui, meus amores, ela quer falar assim, né? Que a gente, por muitas das vezes, a gente fica com medo de algumas coisas que muitas delas estão na nossa cabeça Estão na nossa mente, né? E a gente fica naquela coisa, tipo, de ter o medo de saber a certeza do que ela é realmente Ter o medo de saber se a gente vai sofrer mais do que a gente já tá sofrendo Então, a gente fica, de certa maneira, se apoiando Nas certezas que a nossa mente está nos dando E, por muitas das vezes, a gente acaba, de certa maneira Trabalhando isso de maneira equivocada no nosso dia a dia, né? Então, meus amores, o que eu falo pra vocês Seguindo essa energia pra semana Tem coisas que vale a mais a pena a gente pegar e passar de uma vez Sabe? Por quê? Porque a gente cria uma fantasia na nossa cabeça Quantas vezes a gente já não ficou sofrendo por antecipação Referente, de repente, a algum emprego que a gente achava que ia ser demitido Algum término de relacionamento que a gente achava que ia acabar Ou até mesmo, de repente, até o encontro que você colocou Tanta expectativa que ele poderia acontecer Você criou uma fantasia na sua cabeça na hora que você viu o negócio Não era nada daquilo Ou, de repente, você fantasiou que a pessoa tinha uma família E do nada a pessoa estava fazendo outra coisa completamente diferente Nós temos o nosso hábito de sofrer por antecipação De criar essas conspirações na nossa própria cabeça E não seguir Não querer enxergar a realidade Ou melhor, não querer ir atrás da realidade Então, meus amores, nessa semana Trabalha aí baseado nas coisas que vocês têm certeza E se desapega disso Desapega de vocês ficarem aí colocando pensamentos Que não são verdadeiros na cabecinha de vocês Por que eu falo isso, meus amores? Porque muitas das vezes a gente sofre A gente se machuca por coisas que não estão nem acontecendo E aí é aquela coisa Na hora que a gente solta, a gente larga A gente vê que a gente não ia sofrer Entende? Que as coisas, elas aconteceram como tinham que acontecer E aí, tipo, você só bateu a bunda na hora que você soltou Você estava lá, tipo, preso aqui, ó Segurando Aí, muitas vezes, você só soltou, você só bateu a bunda E a dor foi a da menor Então, essa semana Desapegue aí de pensamentos negativos De coisas que você sabe Que vocês estão introjetando Na mente de vocês Que elas não produzem uma verdade Uma realidade do que está acontecendo Então, trabalha essa energia Desapega Se você sabe que tem alguma situação Que ela pode dar errado, sim E vocês sabem que vocês estão acrescentando Ela de certa forma Desapega Encarar ela como se ela fosse da realidade Sem ficar colocando o cara A miola na cabecinha de vocês Que é o mais importante Tá bom, meus amores? Boa semana pra vocês E bora aqui pegar A cartinha Dos aniversariantes dessa semana Vamos ver qual que é a energia Que vocês vão aí vibrar No ano novo Pessoal Já virou uma aqui Eu vou considerar, tá? Eu vou considerar Essa carta Ela tem saído bastante Nas tiragens, tá? Então eu vou considerar ela Carta do renascimento Meus amores Essa carta aqui Ela fala aí Pra vocês que estão Aniversariando Nessa semana, né? Que é o momento de vocês Renascerem Que é o momento de vocês Visualizarem a vida De vocês Por uma outra ótica Às vezes a gente precisa enxergar Que a gente precisa De um outro patamar Na nossa vida Pra ser outra pessoa Né? De repente a gente precisa entender Que a gente não tá mais seguindo Como a gente quer seguir Na verdade Sabe? Muitas vezes a gente fala assim É... O relacionamento pra mim Tem que ser baseado No cara que Que fica comigo o dia inteiro Que me ame Que... Que passa o dia inteiro Grudado comigo Aí a mãe se fala assim Ah... O relacionamento desse Eu não quero não Tem que ser cada um Com a sua individualidade Cada um respeitando Os pontos de cada um Cada um chegando num ponto Cada um tendo sua vida E no final No final de semana A gente junta As nossas vidas A gente curte Tá tudo ótimo Meu marido Ele vai lá jogar a bola dele Eu vou lá sair com as minhas amigas Tá tudo ótimo Não tem esse negócio De ficar um prendendo A vida do outro Então cada vez que a gente Refaz os nossos pensamentos Que a gente refaz A maneira com que a gente Enxerga as coisas Na nossa vida A gente tende a o que Meus amores A renascer A dar nova oportunidade A dar novas possibilidades Pra outros pensamentos Pra outras ideias Pra outras ações Na nossa vida Então neste ano novo De vocês Que estão aniversariando Nessa semana Renasçam Dêem valor Para cada coisinha Que acontece no seu dia Pra cada abrir de olhos Que você tenha Todas as manhãs Faça diferença no seu dia Não tenha medo De mudar os pensamentos Não tenha medo De repente De falar assim Pois meus pais Me colocaram numa ideia Que só pode ser feliz Quem Pinta a parede de vermelho Mas eu não gosto de vermelho Vejam que quando a gente Tem a possibilidade De fazer coisas novas A gente tá sempre renascendo A gente tá sempre colocando A nossa cara de verdade A gente tá colocando A nossa A nossa A nossa essência Então deixa a essência De vocês saírem Deixa as coisas acontecerem Com naturalidade Nada aí de ficar Se reprimindo Se sabe E sentindo que você tem que ficar Brigando com todo mundo Que você tem que ficar Levantando o cavalo Não A vida ela tem que ser leve Fluida A gente já passa tantas coisas No nosso dia a dia Pra ser feliz Pra ganhar o nosso Dinheiro Pra comprar o pão Que a gente come Pagar as contas Pra que Ficar deixando as coisas Tão pesadas Então É o momento de vocês Renascerem De vocês aí Visualizarem coisas novas No dia de vocês Tá bom meus amores Então Um feliz ano novo aí Pra vocês que estão Aniversariando Esta semana E bora 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 meus amores Para A energia da semana Os signos Signos de Ares, touro Gêmeos, câncer Leão, virgem, libra Escorteão, sagitário Capricórnio, aquário E peixes Lembrando meus amores Assista O seu signo Ascendente A sua lua A sua vênus E também aquela coisa Por que não Ver o do crush Ver como é que vai ser A semana nele Se a semana de vocês Bate Não é? Então bora lá Então vamos lá Vamos lá Iniciando com o signo De Ares Opa Arianos Carta do coração Semana aí Com vocês aí Um tanto quanto Mais se sentindo emotivos Aquela coisa De vocês estarem Mais emocionados Com o emocional De vocês Mais aflorado Aquela semana Onde vocês Tudo que vocês fazem Vocês vão colocar O coração O sentimento Na frente Então meus amores Cuidado Não é ruim A gente colocar Os sentimentos Na emoção Na nossa frente E perante algumas coisas Mas A gente tem que tomar cuidado Que às vezes A gente leva Algumas palavras E algumas ações Que as pessoas Às vezes estão No modo automático Sabe? Tipo quando a pessoa Tá no modo automático Ah Depois eu vejo isso E aí você leva Essa ação Ah Depois eu vejo isso Pro coração Por quê? Porque vocês estão Mais sensitivos Vocês estão mais Mais doidinhos Então Calma Às vezes a pessoa Ela só tá passando Por um momento difícil Ela só tá vivendo Aquilo ali Não é com vocês Então Dêem paciência Dêem calma Tá? Dá um corpo aí Pra essa situação E não Não Como é que eu posso dizer? Não É Não sobrecarregue Os seus sentimentos Tá? E uma coisa Que eu sempre falo Quando sai a carta do coração Arianos Cada um tem a sua forma De amar Respeite Não queira que o outro Demonstre O sentimento Como você demonstra Isso daí é uma coisa Muito pessoal De cada um Então respeite Tá? Semana abençoada Pra vocês Bora pro signo de touro Touro Carta da cruz Semana aí De encerramento De problemas A vida vai ficando Mais calma O momento de vocês Começarem aí A ter as resoluções Dos problemas A cruz lá Vem trazendo aquela parte Do Respira Tá acabando Essa fase difícil Está acabando Então Calma Valoriza Valoriza os momentos Valoriza os pontos É o momento De vocês Serem felizes De vocês Agradecerem Eu sei que a jornada Até aqui Tá sendo difícil Mas amanhã As coisas vão começar A mudar Esse peso Das suas costas Vão sair As coisas ficarão Mais leves E as conquistas Passarão a ser Um pouco mais Rápidas Na vida de vocês Porque chegou O momento De vocês Serem abençoados Essa carga Pesada Que vocês estavam Carregando Ela vai aliviar Então Agradeça Semana abençoada Pra vocês Touro Bora pro signo De gêmeos Geminianos Carta do cavaleiro Carta do homem Semana aí De racionalidade De vocês aí Sabendo muito bem Onde vocês tem que fazer O que vocês não tem que fazer É aquela semana Sabe tipo de Não pensar muito Da execução Caiu o problema Resolveu Caiu o problema Resolveu Não fica jogando Ah é porque Não Não É a vida assim ó Aconteceu foi É o momento De vocês Trabalharem essa energia Sabe Quando as coisas Elas acontecem Elas vão acontecendo Não vão acontecendo Já foi embora Então meus amores Semana de racionalidade De equilíbrio De vocês serem Justos com vocês Tá Carta da justiça Também o homem Fala muito de justiça Da coragem Então aquela semana De vocês Não Não se colocarem Em posições Que vocês sabem Que vocês vão ficar Completamente desconfortáveis Tá gêmeos E pras mulheres De gêmeos Algum homem Tá Pode fazer alguma Diferença na semana De vocês Então aproveite Tá Então bora Pro signo de câncer Câncerianos Carta das flores Semana de paixões De vocês Sendo lembrados De vocês Recebendo surpresas Do universo É aquela semana Por que não De vocês conhecerem Alguém especial Aquela semana De vocês De repente Se apaixonarem De ter as famosas Borbolechinhas No estômago câncer Então Curta essa semana Aproveita ela Da melhor forma possível Curte Veja a beleza Das coisas Veja as coisas Acontecendo Na sua beleza De verdade E aproveite Os momentos De repente De encantamento Que essa semana Pode proporcionar Para vocês Câncer E eu sempre falo Meus amores Com os pés no chão Para a gente não viajar Muito de repente E ver que O príncipe Que a gente achava Era o sapo Então A racionalidade Sempre pode estar Aí presente Falo isso Porque o canceriano Tem a tendência De já Quando conhecer a pessoa De certa maneira Já planeja Até a vida Com a pessoa Filhos Então calma Canceriano Calma Vai curtindo Esse saborzinho Gostoso da paixão Aos poucos Em doses Homeopáticas Tá bom Meus amores Então Bora Para o signo De leão Leoninos Carta dos peixes Semana aí De prosperidade De sortes Com os bens materiais Semana de vocês Também se aprofundarem Nas questões Que vocês Estão meio que Sentindo desconfortáveis Existem coisas Essa semana Que vocês Precisam se aprofundar Mais Tá Pode ser na parte Material Pode ser na parte Sentimental Tá Mas é o momento De vocês se aprofundarem De vocês verem Até onde vocês Querem chegar Nesse ponto Né Então meus amores Se aprofundem Não tenha medo Tá Por mais aí Às vezes Que a gente Possa se assustar Né Com o balanço De alguma coisinha É aquela coisa É uma semana positiva É uma semana De abundância De prosperidade Né De coisas acontecendo Né De fartura Né Os peixes é o que? É o cardume É uma coisa fértil Então é uma semana De fertilidade De fartura Né Das coisas Se multiplicando Então aproveita Essa semana aí Tá bom Leão Bora pro signo Virgem Virginianos Carta da torre Semana aí Com vocês Mais introspectivos Vocês mais Pensativos Com o eu Né Essa carta Que ela fala muito Da gente Né Da nossa visão Dos nossos pensamentos Do que de repente A gente precisa mudar Dos pensamentos Se nós estamos vivendo A nossa vida Da maneira com que a gente Quer viver Então meus amores É aquela semaninha De vocês Prestarem bastante atenção No que vocês querem Na semana de vocês E como vocês estão Vivendo a vida de vocês Eu costumo muito falar Que a carta da torre É a carta do spa mental Né Que a gente se conecta Com o nosso Espiritual Com o nosso eu E a gente faz ali Aquela Aquela É Aquela análise E ver se a gente Tá fazendo tudo Que a gente quer Se nós estamos Seguindo nossos padrões Ou se de repente Esses padrões Já estão antiquados Para nós A cabeça A gente precisa Reviver algumas outras coisas Então aproveita Essa semana aí Para repensar bastante É uma semana Mais paradinho Com vocês Mais isolados Não está muito Na pegada De pegar Sair Curtir Aproveitar Não vejo vocês Nessa semana Fazendo isso Então meus amores Semana de resolução De resolução de problemas De agilidade De vocês aproveitando Para fazer as coisas Semana Libra De vocês tomarem Cuidado Tomarem conta Da saúde De vocês Semana de vocês Semana de vocês Semana de vocês Se alimentarem melhor Fazer atividades físicas Aproveitar a vida Que vocês têm A carta do sol É a carta da saúde A carta do viver Né É aquela carta Tipo do ânimo Tipo do sol O que nos dá a vida Então Aproveita aí Para cuidar da saúde De vocês Tá bom Libra Semana abençoada Para vocês Bora para o signo De escorpião Escorpianos Carta da foice Semana aí De cortes Né De vocês precisando Fazer alguns cortes Na vida de vocês É a semaninha aí Para vocês pararem Aí de repente Repensarem O que está atrapalhando Na vida de vocês O que pode estar atrapalhando Na evolução Né Muitas das vezes A gente precisa romper Algumas coisas Na nossa vida Para a gente entender Que o futuro E o presente Ele não pode ficar preso No passado Né É tudo uma consequência Então se a gente Fica muito tempo Só revivendo o passado Revivendo o passado A gente não anda A gente não faz A nossa colheita Então meus amores É o momento de vocês Fazerem os cortes Necessários na vida de vocês Por mais dolorosos Que sejam Vocês precisam Cefar Para poder colher Então corta Da sua vida Tudo que vocês sabem Que atrapalham Todas as energias Que você sabe Que acabam te aprisionando Em coisas que não te fazem andar Sejam elas ações Pessoas Momentos Ou até mesmo Algum medo Que vocês carregam Dentro de vocês Então deixa Deixa isso pra lá Sabe Deixa as coisas Acontecerem Com tranquilidade Na vida de vocês Mas façam os cortes Necessários Por mais dolorosos Que eles sejam Tá bom Escorpião? Boa semana Para vocês Bora pra semana De sagitário Sagitarianos Carta dos pássaros Semana aí De comunicação De vocês Bem interagindo Com as pessoas É aquela semana Também das mudanças Sabe sagitário Aquela semaninha Onde vocês Vão estar querendo Fazer algumas mudanças Na vida de vocês E os pássaros Eles falam o seguinte Sagitário Não faça nada Essa semana Aí sozinho Busque companhia Busque se divertir Com os amigos Com uma amiga Com um parceiro Com um ficante Não vai Não opine Por fazer as coisas Sozinho Tá Porque Essa semana Vocês estão muito Vibrando Sabe Tipo na dupla Junto com pessoa Apesar da gente Precisar valorizar Muitos momentos Da nossa individualidade E entender Que se a gente Quer muito Que as pessoas Elas voltem Pro nosso ninho A gente tem que Deixar as pessoas voarem Sim Mas opinem De repente Por fazer as coisas Junto com a pessoa Sabe Respeitando Obviamente Isso que eu acabei de falar Mas sabe Tipo conversão Vamos fazer uma coisa Diferente essa semana Vamos mudar Ah mas a gente só sai De final de semana Vamos mudar Vamos fazer alguma coisa Aqui no meio da semana Pra gente se curtir Pra gente se aproveitar Tá Dá uma mexidinha Nessa semana Tá Mas lembrando Se a pessoa falar Que não pode Respeita Não fica mal A pessoa te deu um não Que ela não te ama Apenas ela não está Podendo mesmo Está fazendo outra coisa Que precisa de mais atenção Do que você Afinal nós temos Uma vida corrida Tá Então Saiba respeitar aí A individualidade De cada um Tá bom Sagitário Bora para o nosso Signo de Capricórnio E tem um cachorro Deitando aqui Vamos lá Capricórnio Capricornianos Carta da árvore Semana boa Semana de colheita Capricórnio Semaninha onde vocês Vão começar a colher As coisas que vocês plantaram Sempre lembro né Plantou coisa boa Cole coisa boa Plantou coisa ruim Essa colheita Que você vai fazer Apenas aceite Seja racional Ninguém pode plantar Um chuchu E querer colher Uma cenoura maravilhosa Não tem como né Então a gente tem que estar ali Muito Consciente Do que nós fazemos Na nossa vida né Das nossas ações E essas aqui Essa semana Contarão bastante Então é uma semana aí De colheitas Meus amores de vocês Recebendo o que vocês Plantaram E também né Como toda colheita Tem hora do que Do replantio Então essa semana Meus amores de Capricórnio Sabam plantar As coisas da vida De vocês tá E terem paciência Tá Não adianta plantar Hoje Querer Que amanhã Já esteja pronto Tem tudo Um tempo Tem toda uma dedicação Então Não Não É Como é que eu falo Não Meçam esforços Tá Pra dar atenção Pra dar Pra ter paciência Pra ser pacientes Pra fazer as coisas Pra vocês Aí pra essa Colheita da próxima Ser muito melhor Do que essa Que vocês vão fazer agora Tá Então sejam pacientes Tá Distribua aí A sua atenção Pra suas plantações Nessa semana Tá bom Semana abençoada Pra vocês Capricórnio Bora para o signo De aquário Aquarianos Carta da aliança Semana de parcerias De envolvimentos De encantos Pra vocês que são solteiros Pode até aparecer Alguém muito especial Na vida de vocês aí Que vai dar esse entrelaço Vai dar essa cara De romance De vocês aí Construírem algumas coisas E também já falo De repente Que os caparianos Que estão namorando De repente Pode levar essa relação Pra outro patamar Qualquer tipo de relação Pode ser levada A outro patamar Prima Mas eu sou casado Eu sou casada Vocês podem estar aí De novo Revivendo as alianças Que vocês têm Do amor Que vocês têm Um pelo outro Levando Quando a gente fala Elevar A relação Pra outro patamar É colocar ela A altura Onde ela tá Se vocês já são casados É relembrar Dos momentos felizes Que vocês tiveram Dos momentos difíceis Dos momentos alegres Da parceria Que vocês tiveram Na vida E também Essa semana É uma semana Muito positiva Meus amores Saindo completamente Do lado amoroso Pra vocês assinarem Contratos Pra vocês verem Parceria de negócios Qualquer tipo de parceria Na vida de vocês Essa semana Será muito benéfica Aquário Tá Então não abuse De vocês de repente Verem algumas oportunidades E você vê Que o perfil da pessoa Se encaixa com o seu Se tem algumas ideias Ali que são compatíveis Bora lá Ver se tudo dá certo Tá bom Semana abençoada Pra vocês E bora finalizar Com o signo de peixes Piscinianos Carta da montanha Semana aí De foco De vocês superando As dificuldades É aquela coisa A trilhada Ela pode ser cansativa A subida É dolorosa Mas o foco E o empenho Que vocês tem que ter Pra chegar aonde Vocês querem Esse tem que ser Em primeiro lugar Então presta atenção Na escalada Da vida de vocês Não desiste É o momento É aquela coisa Às vezes Tá tão perto Da gente chegar Onde a gente quer Que vai falar assim Ah cansei Eu vou voltar pra trás E vocês desperdiçoaram Tudo Que vocês viveram Por conta do cansaço Então é aquela semana aí De foco De resiliência De paciência De força Então bora 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 Acreditar em vocês Tá bom Meus amores Semana abençoada Pra vocês E meus amores Fecho meu baralho Agradecendo vocês Que ficaram por aqui Não esqueça De deixar o seu like Tá Se inscrever Aqui no canal Tem vídeo Tem shorts Todos os dias Tem live De terça e quinta-feira Essa quinta-feira Não terá live Porque tem novidade Eu vou falar Na live de terça-feira Então espera aí Tá bom E meus amores E tem vídeo Tem sempre um vídeo Rolando aqui Vídeo de amor Vídeo de reconciliação Vídeo da semana Tem sempre vídeo Rolando Então aproveita E lógico Se você tem vontade De repente De falar assim Pri Faz um tema X Grava pra mim Pô Deixa aqui nos comentários É um prazer Atender o seu pedido Meus amores Uma semana abençoada Pra vocês Fiquem com Deus E op Tchau Tchau Tchau